Preste muita atenção, isso aqui é do Brasil, tá? Em 16 anos, o número de mortes no Brasil relacionados com a depressão cresceu 705%. Mostra o levantamento inédito feito pelo jornal O Estado de São Paulo com base nos dados do sistema de mortalidade do DataSus. Estão incluídos na estatística casos de suicídio e outras mortes motivadas por problemas de saúde decorrentes de episódios de depressão. Ou seja, no Brasil, as mortes causadas por depressão cresceram mais de 700% nos últimos 16 anos. A gente sabe que a depressão é, sim, a doença do século. E o problema dessa doença é que não tem como levá-la a um laboratório para diagnosticar. Você conversa com a pessoa, ela está com sangue, está tudo bem no sangue dela, está tudo bem nos ossos, está tudo bem no aparelho digestivo, está tudo bem. Mas há dentro dela algo sombrio, uma tristeza, uma morte, uma vontade de, muitas vezes, realmente arrancar a própria vida. E a depressão tem atingido crianças de 6 anos, tem atingido pessoas de 60, de 80, homens empresários, gente crente e não crente, ricos, homossexuais, gente que gosta de futebol, que não gosta, não importa. Atinge todo mundo. Não é verdade? Ontem mesmo eu orei com um rapaz assim, ele me disse, Lucinho, eu estou com medo de morrer, eu não quero morrer, eu saio de casa, ao invés de eu ir para o trabalho, eu quero ir para o hospital, porque eu começo a sentir uma palpitação, eu acho que eu vou morrer, e eu vivo triste, eu vivo chorando. Um rapaz de 20 anos, não tem um problema na vida, não tem um pintinho para tratar, alegre. Mas ele perdeu essa alegria, e a depressão entrou, quem sabe você está me assistindo e você está triste. Quem sabe você é essa pessoa que está aí hoje, assim, só faz chorar, e aí a gente pergunta, por que você está triste? Você vai responder assim, é tudo e não é nada, pastor. Ou seja, há dentro de você uma lágrima. Quero te dizer que Jesus quer te curar. Quero te dizer também que a depressão mata. Quero te dizer que Cristo mata a depressão. E eu quero que você saiba que isso que quer te matar, nesse programa hoje, vai ser morto pelo Senhor Jesus. Ele é o autor da vida, ele é o autor da alegria, e eu abençoo você de qualquer lugar. E eu digo hoje, agora, aqui, sobre a sua vida. Você que está com depressão, síndrome do pânico, uma tristeza e um choro inexplicável, que isso pare agora em nome de Jesus. E que você receba agora aí na sua casa, essa alegria que a gente tem aqui no estúdio, que não é uma piada. A gente não faz isso aqui porque a gente está sendo filmado. As pessoas que caminham com a gente sabem que há uma alegria muito grande dentro de nós. Não é porque a gente está vivendo um personagem, e dentro de casa a gente é triste. Não é a alegria do Senhor estar conosco. Se essa alegria está aqui no estúdio, pode estar aí com você também. Recebe agora sobre a sua vida a alegria de Deus, o renovar de Deus, a gargalhada de Deus, e toda a tristeza saia. Em nome de Jesus, recebe essa força, esse vigor, esse fôlego, esse sorriso do céu sobre você agora. Nós te abençoamos assim. Em nome de Jesus, esse programa está no ar para te lembrar que a depressão vai ficar deprimida e ela vai morrer, mas você não.